Chega de pensar que é com você que eu vou passar a vida inteira, amor Chega de torcer pro nosso jogo virador, tô indo embora, amor Tô cansado de chegar em casa e não te ver Tô cansado de olhar a cama sem você Escuta que, dessa vez, vamos dar um fim E pra começar as suas malas vou deixar no rol do elevador Depois vou ligar na portaria e proibir a sua entrada, amor Olha o que eu fiz, mas com você tinha que ser assim Olha o que eu fiz, mas com você tinha que ser assim E pra começar as suas malas vou deixar no rol do elevador Depois vou ligar na portaria e proibir a sua entrada, amor Olha o que eu fiz, mas com você tinha que ser assim Olha o que eu fiz, mas com você tinha que ser assim